Você sabia que o drywall é a profissão que mais cresce na construção civil no Brasil? E você sabia que você pode aprender essa profissão investindo apenas 65 centavos por dia? Ainda que você não tenha nenhuma experiência com construção civil, você consegue aprender drywall no conforto da sua casa, num curso que eu te ensino passo a passo os segredos e os pulos do gato do drywall. Eu vou te mostrar o depoimento aqui de um aluno. Vem comigo. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Reginaldo, agradeço a Deus pelo seu canal. Foi através dele que conheci o mundo do drywall. Era coletor de lixo em minha cidade. Fiz o curso online do professor Adalberto Larroque. Fui para a prática como ajudante e hoje me tornei um gesseiro. Que Deus continue abençoando vocês sempre e a boa vontade de vocês de ensinar um caminho e uma profissão. Assim como esse aluno teve força de vontade para aprender uma nova profissão, você também pode fazer isso. São centenas de depoimentos de alunos que aprenderam uma nova profissão e hoje se encontram trabalhando na área do drywall, aqui no Brasil, em Portugal. Boa tarde, galera. Meu nome é Diego, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao nosso mestre Larroque pelos ensinamentos, pelo curso maravilhoso que ele disponibilizou para a galera. Fez um curso excelente, com um preço excelente. Tudo isso influenciou na minha trajetória até aqui. E hoje, galera, estou aqui. Ponte Vasco da Gama ao fundo, Lisboa, Portugal, Europa. Acreditei nos meus sonhos, fui atrás, segui os conselhos do Larroque, fui atrás do curso, fui atrás de informação nos vídeos, comecei a meter a mão no Brasil e hoje, graças a Deus, estou aqui. É só o começo, galera. Beleza? Tamo junto. Mestre Larroque, meu amigo, muito obrigado por tudo. no que precisar, estou à disposição. Um abraço. Estados Unidos. Meu nome é Claudinho Sonsantos, sou aluno do curso de drywall online do Alberto Larroque. Hoje trabalho aqui nos Estados Unidos e recomendo, super recomendo o curso para você que quer aprender uma nova profissão, ok? E eu vou mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos aqui nos Estados Unidos através de foto para você saber como é que é bom fazer o curso de drywall online. Um grande abraço. E outros países, você também pode, se você acreditar. Aproveita essa promoção. O preço do curso é R$ 397 e está por R$ 199, ou seja, metade do preço. Compre o teu curso ainda hoje e venha fazer parte da família dos loucos por drywall. E aí E aí